Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo como uma traição Que tal mas se eu Quem a permitou Tu ainda te lembras Que eu te implorei Voltar a começar depois Disseste tudo Não sabendo fazer Com esta situação E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe amar Quem me sabe respeitar Eu confiava em ti Confiava muito em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo como uma traição Que tal mas se eu Quem a fermentou Quem a fermentou Tu ainda te lembras Que eu te implorei Voltar a começar Depois disseste tudo Não sabendo fazer Com esta situação E agora regressas E agora regressas Que me sabe amar Que eu te implorei Que eu te implorei Que eu te implorei Que eu te implorei E agora regressas E agora regressas Fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar Que eu te implorei Que eu te implorei Que eu te implorei Transcrição e Legendas Pedro Negri